O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 7,75% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a última reunião do Copom, que teve lugar ontem e decidiu pelo aumento na taxa de juros. E para ajudar você, telespectador, a compreender o que está acontecendo nesse mundo das finanças, nesse mundo financeiro, nós trouxemos então uma pequena arte feita pela nossa produção. Então, de acordo com a arte que você vai ver agora, nós podemos ver que, em função dessa reunião de ontem do Copom, a taxa de juros chegou a 7,75%. E você, telespectador, poderia nos perguntar, mas como é que a taxa de juros chegou a esse patamar? Então, nós podemos mostrar rapidamente que o que aconteceu foi que o ano começou com uma taxa de juros de 2%, uma das menores, se não a menor da história. E na medida que a inflação foi aparecendo, houve a necessidade de aumentar essa taxa de juros para tentar deter a inflação que parecia que já estava crescendo e ocupando espaço na economia. Resultado, as taxas Selic cresceram a média de 0,75% a cada reunião do Copom, que se realiza em média a cada 45 dias. Bom, quando chegou em meados do ano, percebeu-se que a inflação não dava amostras de ceder, então, mudou-se a estratégia e passou-se a aumentar a taxa de juros em um ponto a cada reunião do Copom e assim foi feito até a reunião de ontem. Na reunião de ontem, o balanço foi que a inflação continuava sem dar amostras ou sinais de que iria cair e optou-se, então, por uma solução um pouquinho mais pesada, aumentando a taxa de juros, então, em 1,5% em apenas uma reunião, chegando nesse nível que nós mencionamos de 7,75%. Agora, cabe lembrar ao nosso espectador que a inflação acumulada nos últimos 12 meses já está em 10,25%, enquanto que a inflação apenas de 2021 já está em 6,9% para uma previsão inicial de uma inflação de 3,75% com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.